A Purimix, em parceria com a empresa de plugins Pulsar, estão liberando o seu plugin Smasher. O Smasher é um compressor baseado aí no famoso 1176 Blue, que é um compressor fantástico, principalmente pra você gravar vocais, cara. Ele tem uma sonoridade, uma coloração muito legal pra você gravar vocais, e o melhor, tá grátis por tempo limitado. Essa promoção não tem data de término, então pode ser que acabe amanhã, ou pode ser que acabe daqui a um mês, e eu já trouxe esse plugin aqui anteriormente, mas é claro, quando o plugin é bom, muita gente pode ser que não tenha pego, então é importante trazer novas promoções, mesmo que fale do mesmo plugin. Você já conhece o Smasher? Quer aprender a baixar, instalar e utilizar? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E esse aqui é o Smasher. Eu tô com ele já aberto numa track de voz, e a gente vai testar ele nessa voz. Essa voz não tem nada, tá? Além dele. Vou até tirar aqui o reverb que tava, pra poder ficar mais claro pra você. Aqui você tem três controles. O input, pra você controlar o ganho de entrada, o output, pra você controlar o ganho de saída, e um mix, onde você pode controlar o quanto você quer do som comprimido e o quanto você quer do som sem compressão, pra você fazer uma compressão paralela, caso você queira. Eu vou deixar o mix em 100% primeiro, e a gente vai testar ele nessa voz. Ele é uma simulação do 1176, mas com parâmetros já definidos, então ele não tem o rate, ou não tem nem o release, nem o ataque, já é definido por ele mesmo. Aqui você tem alguns presets, que você pode utilizar, mas eu vou utilizar ele manualmente aqui. Vamos testar. Muito bom, né? Vou botar ele sem, vou dar um bypass nele pra você ouvir sem o efeito, sem o compressor e com o compressor. Olha como ele comprime bem, né, a voz. Sem ele... Viu como quando você usa o compressor, ele segura bem, ó? Eu adoro esse plugin. Ele é muito bom pra você usar em vozes assim, né, que tem muita dinâmica, e muito interessante também pra você usar como uma compressão paralela num grupo de bateria e muito mais. Você pode até utilizar ele aqui, ó. Vou botar a batera pra rolar. Vou adicionar ele aqui na batera. E vamos fazer uma compressão paralela nele, tá? Pra poder trazer mais força pra essa bateria. Olha só. Sem ele e com ele, ó. Realmente muito legal, né? Um plugin indispensável, eu diria. Se você não tem ainda uma simulação do One 76 Blue, recomendo demais o Smasher. Ficou curioso pra aprender a baixar e instalar? Então segue comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Provavelmente você que tá me assistindo agora é um músico ou um produtor iniciante, ou é alguém que tá buscando evoluir na produção musical, né? Fica procurando por vídeos no YouTube, mas não consegue sair do lugar, tá estagnado. Isso porque os vídeos no YouTube, eles são sempre focados em tópicos específicos. E nem sempre esses tópicos seguem uma ordem cronológica. Seguem um método. E os métodos são muito importantes, principalmente quando você tá iniciando na produção. E pra isso eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Esse é um curso onde eu ensino você, desde o início, desde a escolha do equipamento necessário, pra você não gastar dinheiro à toa, até a instalação dos programas, plugins, e passo por toda a parte de gravação, edição, mixagem, masterização da sua música. Também te ensino como colocar a sua música nas principais plataformas de streaming da atualidade. E eu coloco esse curso num valor bem abaixo do valor normal que a galera costuma cobrar por aí. Justamente pra ajudar você, que é a minha audiência aqui no YouTube. Por apenas R$ 89,90, você pode garantir esse curso e ainda levar de brinde o meu curso de videoclipes, o Grave Você Mesmo, o Seu Clipe. Não perca essa oportunidade. Você tem sete dias de garantia, pode parcelar no cartão, pode comprar pelo boleto e também pelo Pix. O link tá aqui na descrição pela plataforma Hotmart e a gente se vê no curso. Pra garantir o Smasher é muito fácil, né? É só você clicar no link que tá aqui na descrição e ele já vai te enviar para essa página, que já é a página pra você garantir ele, pra você comprar. E repara que o valor dele aqui tá R$ 49, mas aqui embaixo tá escrito, ó, total zero, utilizando o cupom que já está incluso. nesse link. Clicou no link, você já vai entrar nessa página que o valor tá zero aqui. É só você clicar em Proceed to Checkout e aí você vai ter que ou fazer o login no site da Pulsar ou colocar aqui os seus detalhes com nome, sobrenome, e-mail, país, endereço e em seguida clicar aqui em Place Order. É isso que eu vou fazer agora. Vou aceitar os termos aqui, clicar em Place Order e pronto, ó. Ele já me deu aqui o link pra download pra Mac ou pra Windows. Eu vou baixar a versão de Mac e você tem que vir aqui embaixo, ó, e pegar o serial que eles também liberaram, a licença deles aqui. Eu vou copiar porque isso aqui vai ser necessário pra gente poder ativar o plugin. Com o download concluído, vamos à instalação. A instalação é só clicar em Continuar, Continuar, Concordar. Você vai escolher qual o formato de plugin que você quer usar. Eu não quero o AX porque eu não uso o Pro Tools e nem o VST2. Vou usar só o Audio Units, ok? Vou clicar aqui em Continuar, Instalar, e ele vai prosseguir pra instalação. A instalação em si é bem simples. Depois da instalação a gente vai fechar e agora a gente vai abrir o Reaper e o Reaper ele vai reconhecer o plugin e a gente vai poder fazer a ativação dele, tá? O Smasher aqui já tá sendo reconhecido. Vamos abrir uma nova track, clicar em Efeito, vamos escrever aqui Smasher e o plugin já vai estar aqui pronto pra usar. No meu caso, eu já tinha ele ativado, então eu não precisei ativar novamente. Mas se aparecer alguma mensagem é só você colocar aquele serial, aquele número de série que você vai conseguir ativar ele sem problemas. E aí, você já tinha o Smasher? Baixou? Gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que tá na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que tá aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas também estão aqui na descrição e estão passando aqui na tela. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho